O que é o cruzamento do comando de válvula? O cruzamento do comando de válvula é o que vai permitir o momento de overlap dentro da câmara de combustão do seu motor. O que é o overlap? O overlap é esse momento em que as duas válvulas, tanto a de escape quanto a de admissão, elas permanecem abertas ao mesmo tempo no motor. O que vai influenciar isso? Quando eu tenho as duas válvulas abertas, a válvula de escape está se fechando e a de admissão começa a se abrir, isso vai ajudar na limpeza da câmara de combustão do seu motor. Se eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, eu vou ter uma menor temperatura, fazendo assim com que eu consiga introduzir mais mistura a ar combustível e se eu tiver uma queima mais eficiente, mais potência, eu gero para o meu motor. Esse momento em que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo, são poucos graus. Quando eu aumento esses graus, um exemplo, eu tenho um comando com mais overlap, com mais cruzamento. Eu vou facilitar na limpeza, também vou descomprimir o motor na taxa dinâmica dele. Só que, para isso, eu também faço algum tipo de preparação com taxa de compressão ou aumento de cilindrada para compensar isso, porque senão, se eu fizer isso no motor original, pode ser que ele não venha a ficar legal. Então, o overlap também deve ser calculado de acordo com o seu projeto, beleza? Não é só chegar e colocar mais cruzamento que vai ter esse maior resultado, beleza? Todo comando tem um determinado cruzamento, seja menor ou maior, beleza? Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.